E aí? Beleza? A beleza passou longe Mas A gente continua tentando Se você é novo aqui, gostar do conteúdo Gostar do canal, troca a minha cara Se inscreva aí A minha cara eu não posso mudar nada se não for com ela Mas o conteúdo eu posso tentar melhorar O meu contato Está aí embaixo Na descrição do vídeo, no título do vídeo Tá bom? Eu não faço parte de Google, WhatsApp, Telegram E nada, tá gente? Só para vocês terem consciência disso Porque eu já ouvi falar Que tem fotos minha em grupo Sou eu, mas não sou eu O que eu vou mostrar para vocês? Quem acompanhou os últimos vídeos que eu postei Viu Que eu postei em três partes A consagração de Ogumegê Na linha da Kimbana Hoje É o dia da levantação Desse ritual E eu vou mostrar para vocês Como é que se faz Uma levantação de um ritual Da Kimbana De Ogumegê Aqui está o ritual Feito Sábado Então agora nós vamos Começar a fazer a levantação Aqui está O couro Pelo Do bode Que foi certificado Foi o bode preto E o couro Com todas as penas Dos galos As patas As nielas Que são O interior dos animais As bebidas Então eu vou começar Para vocês verem Como é que funciona O senhor O senhor se aproximou Um pouco mais Mais um tirão Da cabeça Aqui fica o Ogumegê Né Isso aqui tem um cheiro Forte Tá gente Tem um cheiro forte Quem não está acostumado Não consegue As patas Tem Bastante coisa aqui Foram sacrificados Nove galos Carijó E três galos Vermelho Isso aqui Tudo que eu estou Tirando daqui O que vai acontecer Depois Tudo isso aqui É enterrado Tá A única coisa Que não vai ser Enterrada aqui Vai ser O pelo do pato pé Do bode Que eu vou tratar E fazer Um tapete Para por aqui Fica bonito Eu já vou tirar aqui Cuidar direitinho Para não derrubar Está grudado Eu não sei qual foi a anta Que botou A bebida Em cima Do pelo Esse pelo né Esse pelo aqui Não vai ser Enterrado Ele vai ser tratado Porque ficou É um pelo muito bonito E fazer um tapetão Tem umas coisas Grudadas aqui Depois a gente Tira direitinho Então Para não ser enterrado Vou botar Na outra bacia Você vê É bastante Dá um zoom aqui Para ver Que tem bastante sangue Ainda né O sangue está bem novinho Está bem vivo ainda Só que tudo vai ser limpado Com pano branco Virgem O pano não pode ser Um pano já usado Aqui o que está no alvidar Não precisa tirar do alvidar Porque a gente vai Botar direto No buraco Aqui agora Onde eu estou tirando Fica a ferramenta De trabalho De algum Então eu tenho que cuidar Para não Botar a ferramenta Fora grudada Nos penachos Nos galos Tem bastante pata Ainda também Mostra aqui Para eles Como é que está ficando Embaixo Aqui tem uma cerveja Que é a bebida de Ogum Tá É a principal bebida de Ogum É a cerveja Vai lembrar Que essa entidade aqui É Ogum Mejê Toda casa de quimbanda Tem Ogum Mejê Tá gente Isso aqui É normal Aqui é a quimbanda Luciferiana Deixa eu me abaixar aqui Que já está dando na coluna Já está ficando velho Mostrar aqui a ferramenta Os ponteiros São Sete ponteiros Tá gente Sete garfão Tá Mais A bigorne Aqui Onde pegou Vocês podem ver Tem uma pedra Né Essa pedra aqui É o Otá Um chamo de Otá Outro chamo de Ocutá Aquele Injê O Injê Aqui Esse aqui é o Injê Tá Onde vai a cobra A lança A espada As ferramentas Que o Ogum Trabalha Esse Injê Tinha que vir Dentro do Ogum Mas como o Injê Era muito grande Gigantesco Não coube Dentro do Ogum Então a gente Colocou do lado E vai permanecer Do lado Que não tem como Caber Dentro do Alguidá Pode mostrar A pedra aqui Tirando O excesso Do Ossã Aqui embaixo É terra de cemitério Porque o Ogum Injê Ele pertence A Calunga Então tem que trazer A terra de cemitério Para ele Toda a linha De Quimbanda Tanto do Exu Quando o Ogum É Gê Se usa A terra de cemitério Dentro do Alguidá Para fazer O sentamento O fundamento Da entidade O que eu estou tirando Aqui agora É resíduo de sangue Está bem cheiroso Muito cheiroso E é bastante resíduo de sangue Vou tirar bem Aqui as bebidas E o que vai de bebida aqui Tem uma vodka Tem um martini Tem um velho barreiro E tem a cerveja Aqui é a górnia A quartinha Isso aqui agora O que vai acontecer Vou pegar um pano branco Para tirar o excesso Do sangue Vou botar o pedestal aqui E colocar eles Em cima do pedestal Vou comer Gê Ao lado De trancador Quantos minutos Já deu de vídeo? Nove Então Agora aqui gente Eu vou pegar um pano branco E vou Passar Tirar todo o excesso De sangue Colocar o pedestal Botar ele ali A imagem em cima Do pedestal Tanto um pouco O fogante Porque eu estou sentindo a energia Está Muita energia aqui dentro E aqui do lado É o altar Da alta magia O altar de Lúcica Aqui É onde fica O Zexu Agora eu vou mostrar para vocês A mandala Aonde se faz as consultas Para ter contato com a divindade Nessa mandala aqui Quem responde Ela é uma madeira Trabalhada Entalhada com símbolos Com dados E moedas Então Quem responde Nessa mandala aqui É o Zexu Na moeda E a divindade Nos dados Não é qualquer um Que tem Que consegue Fazer a consulta Isso aqui Nessa mandala Aqui da divindade Porque ele é bem pesado Tá gente Bem pesado mesmo Mas é uma É um É um mecanismo Com muita Eficiência Com muita certeza Nas quedas É excelente Para mim No meu conceito É o melhor oráculo Que tem Para fazer consultas É Muito preciso Muito certo Quando uma pessoa Quer fazer um pacto Quer fazer um Uma aliança Quer trabalhar na alta magia É nesse oráculo aqui Que eu dou a consulta Eu não dou a consulta Nos búzios Porque os búzios Quem fala é os orixás E nesse oráculo aqui Da mandala Quem responde É as divindades E os acham Tá Então Esse era o vídeo de hoje Eu vou terminar aqui De fazer a vacação Se gostou Se ficou até aqui Até agora Que gostou Dê seu like Compartilhe Comente Comentar não Porque não está ativado Por causa de muita Besta que vem falar Bosta aqui no meu canal Até o próximo vídeo Aqui do Mago dos Mistérios Fui Tchau